Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, continuando com as novidades da DLC, o julgamento de Atlântida em Assassin's Creed Odyssey, apresento pra vocês o traje Comandante Iso. Este, né, que já é conhecido por muitos, mas pra alguns ainda é algo novo. Então, bora falar sobre ele. Mas antes, pega o seu melhor traje Iso caprichado. Se não tiver, pega a toalha da mamãe mesmo, põe na cabeça e assassina o like, bicho! Caras, vocês sabem que é o poder de vocês aqui dentro e ajuda absurdamente o nosso trabalho. Então, vamos lá e já bate nele! Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada nos vídeos, espia, se você gostar. Se inscreva! É muito bom ter você aqui. O vídeo de hoje, ele está sendo patrocinado pelo maninho Tiago Ferreira. Valeu, Tiago! Faça como ele! Clique no botão Seja Membro, ajude na linha de frente com o crescimento do canal e ganhe benefícios aqui também. Bom, meus amigos, como já é de costume, né? Toda e qualquer novidade do universo da franquia Assassin's Creed, o Liu procura trazer pra vocês. Mas eu não vou mentir. Eu não ia falar sobre esse traje, né? Tô cheio de coisa pra fazer, bastante conteúdo. Mas eu percebi que durante as lives, durante os vídeos, principalmente no último vídeo lá do Galinho Sayajin, que aliás, super indico pra vocês assistirem e o card tá passando aqui em cima. Lá nesse vídeo, eu tô usando esse traje do Comandante Izo. E algumas pessoas perguntaram, poxa, Kalil, que traje é esse e tal? Então, vale a pena falar um pouquinho sobre ele, nem que seja um videozinho rápido. Mas claro, por vocês, vale tudo! Bom, esse traje, galera, ele já, como eu falei, né? Ele já é conhecido pra galera que já acompanha a franquia. Porque ele apareceu pela primeira vez lá em Assassin's Creed Origins, o game anterior. Meu, era um sacrifício pra conseguir esse traje. Nós tínhamos que fazer alguns segredinhos, né? Algumas missões, colher algumas coisas pra conseguir, de fato, no final, o traje completo Izo. Mas aqui é diferente. Aqui, galera, nós já encontramos, né? Com esses Comandantes Izo logo de cara, em qualquer forte, dentro do julgamento de Atlântida. E os caras batem prata na... Eu mesmo não sei quantas vezes eu já morri pra eles, cara. Procuro ficar de longe e só na flecha pra não passar vergonha nas lives. Meu, sinceridade aqui. Mas o que todo mundo quer saber, né? Quem ainda não tem a DLC, o julgamento de Atlântida, está vendo isso pela primeira vez. Ou, né, já viu em outras lives e tem a curiosidade, né, de saber como conseguir. Não se preocupe que você não vai ter as tarefas que tinha lá com o Bayek em Origins. Aqui é bem mais simples, tá? As peças pro traje do Comandante Izo, elas podem ser adquiridas lá no ferreiro da região. Existe apenas um ferreiro no julgamento de Atlântida. Ele fica logo abaixo do Templo de Poseidon. Bem simples, fácil de achar, como vocês estão vendo aí. E chegando lá, galera, você pode encontrar, como nesse caso, olha só, o Elmo, né? De tempo em tempo, isso aí vai mudando e você pode encontrar as outras peças também. Porém, o que eu aconselho vocês a fazer, galera, é limpar o mapa. Sair à procura mesmo de todo e qualquer Comandante, Capitão, os Colossos, né? Que são aí aquelas estátuas. Meu, não passe batido. Viu um Colossos? Vai lá, mexe com ele, bate, porque eles dropam muita coisa legal. Inclusive, as peças pro traje Izo. Por isso, repito, não fuja. Ataque esses caras. Com todas as peças em mãos, você pode vestir. E cá entre nós, meu, olha só, é muito legal. No meu save, por enquanto, né? Eu só consegui o traje completo verde. Mas existem outras cores também, galera. Existe a cor vermelha, né? Que é, inclusive, aí a referência perfeita pro traje que o Bayek usava no jogo anterior. Como também tem uma nova azul, né? Um azul escuro, quase que preto, que eu acho a mais bonita de todas. Mas não tenho todas as peças dela ainda, não. Saca só, mas de perto. Do caramba, né? Na real, mano. Eu sei que muita gente essas horas fica, isso não é Assassin's Creed, que não sei o que, blá, blá, blá. Mas, meu, cá entre nós, velho, é bonito demais. E você não pode negar isso, cara. É muito legal. Uma das características mais interessantes e bonitas, né? Dos trajes Izo, obviamente, né? São esses detalhes luminosos que existem nas peças. E é claro que aqui também, no Comandante Izo, não ficaria de fora. De noite, meu, é um show à parte. Vou mostrar pra vocês os atributos das peças que eu peguei, tá, pessoal? Eu não posso afirmar pra vocês que são atributos fixos, tá? Até porque, como encontram muitas peças iguais, né? Muitas peças repetidas. Provavelmente, os atributos que eu tô mostrando aqui vão ser diferentes dos atributos que vocês vão encontrar. Todavia, tá aí, só pra vocês darem uma espiada. Vão por mim. Existem muitas peças. Inclusive, né? Deixa eu mostrar pra vocês como que o personagem ficaria com o traje vermelho, né? Eu só não tenho o elmo pra colocar, mas o restante, sim, já dá pra ter uma ideia. Saca aí, ó. Do caramba, velho. Do caramba. Eu curto mesmo. Eu, desde Origins, né? Esse traje aqui é demais. Eu me lembro que eu passei uma madrugada inteira na época fazendo o vídeo pra soltar pro pessoal. Porque aqui não tinha ninguém ainda feito. Não tinha ninguém. Ninguém tinha postado, né? Como fazer isso. E o pessoal BR tava meio que carente de como conseguir esse traje. Na verdade, poucos sabiam. Então, eu acho que valeu muito a pena mostrar na época pra galera. E agora, de novo, estamos aqui com ele. Olha aí, ó. Legal, né? Eu curti. Bastante. Se você está com o julgamento de Atlântida e ainda não foi atrás do teu traje, Comandante Iso, meu, não espera, velho. Agora é a hora. Deixa o seu gameplay ainda mais bonito, né? Usando essa belezinha, galera. Bom, vou ficando por aqui. Como eu falei, era um vídeo bem curtinho. Mais pra mostrar mesmo pra galera que ainda não conhecia, que tinha dúvidas, que ainda não tinha visto. E pra você que já viu e ainda não pegou, incitar, cutucar pra que você vá lá buscar. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, repito, deixem seu like, compartilhem, comentem, comentem. Pra gente poder formar ainda melhor uma comunidade interativa. Não se esqueçam de seguir o Lil lá nas redes sociais, no canal do Facebook também, que estamos fazendo live lá. É, tá bem legal. E principalmente no Twitter, galera. Onde o Lil é mais ativo, tá bom? Então vão lá, sigam. O link tá na descrição. Vai ser um prazer recebê-los lá também. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal. Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também! Seja Membro você também!